Música Ai que delícia She cry An angel cry She cry An angel cry Antes as notícias começarem eu preciso dar um recadinho pra vocês que são novos ou novas, tá? Por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações Deixa o seu gostei no vídeo também, que me ajuda demais Também não vacila, tá gente? Comenta, compartilha, tá? E por favor, né? Me acompanha aí nas plataformas digitais Que tá aparecendo aí, né? No caso, o TikTok e o Instagram Pois bem, agora a gente vai sim pras notícias E daqui a pouco eu tô de volta Pessoal, se ligue aqui pros destaques do Sábado Animado, tá gente? Obrigado aí por ter me mandado, tá? Felipe, André Claro que Hoje é aqui em quarta Quarta Mais pra frente, tá gente? Eu gravo quando sair no Info Animation, tá? Mais se ligue aqui, tá? E mais uma vez, obrigado Felipe e André por ter me mandado Trinta dos dentes, tá gente? No caso, trinta de outubro Às seis horas da manhã Superbook, tá gente? Tá em HD Grinta Dia tá em HD Cut Mouse tá em HD Machuço também em HD Thomas e Seus Amigos em HD Acredito que seja a exibição de Thomas e Seus Amigos Tanto a série Tanto o filme, né? E o filme Thomas e Seus Amigos Um grande mundo de aventuras Um filme em HD Mais que existiu Força Turbo em HD Carroça em HD Chutou em Jerry HD Desculpido E a lenda do vampiro, tá? Bora falar aqui um pouquinho Sobre o filme, tá gente? Tomas e Seus Amigos Um grande mundo de aventuras Vai ser exibido Às oito horas, tá gente? Da Inglaterra de 2018 Tem duração de oitenta e cinco minutos Eu não sei, né gente? Esse filme vai ser exibido nacionalmente, né? Mas enfim E eu acredito também que Eu acredito na verdade Que o SA Diferente do Bom Dia É mais da necessidade De cada praça Então dê uma olhada aí, tá gente? Se talvez a sua praça Exiba o SA Até umas nove e pouca da manhã Até umas nove e meia Por aí Eu acredito que oitenta e cinco minutos Seja mais ou menos Uma hora e meia, né? Uma hora e vinte e cinco Alguma coisa assim Então se liga aqui na sinopse Tomas conhece Ace Um carro de corrida animado Que está em Sodor, tá gente? Para participar de uma competição internacional O carro desperta em Tomas O sonho de conhecer o mundo novo De liberdade e velocidade Tomas decide, tá gente? Acompanhar Ace Nesta aventura Pelos cinco continentes do planeta Inclusive passa pelo Brasil Olha só Ai, ai Ó, aí ó É, nove Até nove e meia Max Steel Força Turbo, tá gente? 2017 Estados Unidos 44 minutitos Um inimigo chamado Terrorax, tá gente? E sua equipe sequestra Max Steel Para roubar dele Um pouco de sua energia turbo, tá gente? Qual seria o objetivo De uma vó do Terrorax? Né? É Terrorax Com isso Esta agressão Leva a energia de Max, tá gente? A um nível totalmente novo De produção e força Com consequências desconhecidas, tá gente? Agora a luta entre Terrorax, tá gente? Cheio de energia turbo E Max Com a potência ainda Mais potência ainda Promete mais ação Scooby-Doo e a lenda do vampiro De 2013 Estados Unidos Em 72 minutos, tá? No ensaio para a final Do festival de música Rock do vampiro, tá? Max Maravilha É surpreendido Por um Ropilante vampiro Enquanto isso Scooby-Doo e a sua turma Continuam em suas férias Para resolver o mistério Dos contrabudistas marinhos Até que decidem Ir ao festival de rock Onde descobrem tudo Sobre a lenda do vampiro O desaparecimento de Matt E outras bandas Na caverna do vampiro Scooby e a turma Tentam encontrar os finalistas Desaparecidos Enfrentando os vampiros E vivendo mais uma aventura, né? Digna da galera do Scooby-Doo Não é verdade, Felipe? E galerinha? Pois é Então obrigado, Felipe Mais uma vez aí, tá gente? Eu quero saber aí O que vocês acharam Vocês pretendem? Ó, vai passar três filmes aí, né? Um praticamente seguido do outro Eu acredito que talvez Esteja Tem algum desenho Entre o filme do Max E o filme do Scooby Porque o filme do Max Tem 44 minutos, né? Acredito que talvez Passe a partir de 10 e meia 10 e alguma coisa Algum show do Tom em Gel Ou alguma coisa assim Então é isso Valeu aí, Felipe Pessoal, minha internet tá lenta, viu? Ô, como tá lenta Também aqui tá chovendo bastante O que que é isso? Ah, isso é ovo de prástico Enfim Deixa eu divulgar pra estragar aqui Rapidinho, pessoal Olha só Se liga aí, tá? Arroba F Bom dia Me segue Me acompanha E faz o favor De me mandar um direct também, né? Se você quiser, né? Ninguém é obrigado Mas se quiser Manda aí Que eu gosto, né? De conversar com vocês E de interagir um pouquinho Daqui a pouco eu tô de volta, tá? Pessoal, sete anos Gente, essa novela é uma das mais sexuais da história do México Gente Só quem assistiu sabe Entendeu? Enfim, né? Não vou falar nada, né? Porque o YouTube agora tá cada vez mais ditador, né? Querendo assessorar Mas enfim, tá, gente? Joga o Google aí Põe o nome da novela e põe aquela palavrinha com quatro letras Vocês vão ver cada cena Que vocês vão dizer assim Meu Deus do céu Né? O SBT passou isso Pois é, né? Enfim Ei, pessoal Se liga aí SBT Acre, tá? A TV Norte Acre É a nova filhada do SBT E na região Aliás Um beijo pra vocês que me acompanham Se tiver alguém me acompanhando aí do Acre Comenta aqui embaixo Fã, eu sou do Acre Tá? Só pra eu saber Um beijo, um abraço E se cuida Em nome de Jesus Bora ler a notícia aqui O SBT recebeu o contrato com a TV Boa Vista Boa Vista É um nome legal, né, gente? Pra filhada Depois de 30 Ó, 30 anos Faz uma série de problemas A rede afirma que o cronomerado TV Norte Tem investido nas afiliadas E resolvido que tivesse os problemas em Manaus Boa Vista Tocantins E agora, pelo jeito, né? Acre também Então é isso aí, tá? Gente, vocês que moram nessa região Nessas regiões citadas aí Essas afiliadas eram problemáticas? Eram? Exibiam programas de SB? Como era? Porque aqui não deixou claro qual era o problema Deixa eu ver se eu acho aqui nos comentários Recidiu com a TV Rio Branco Não é a TV Boa Vista não, tá, gente? É a TV Rio Branco, tá? O Didigo aqui acabou errando Mas corrigiu, tá, gente? Então é isso aí Tô de volta Não bora demorar muito não Olha só Ops Pera aí Aqui, pô Arroba o segundo dia Me acompanha, tá, gente? E também não se esqueça de mandar um direct Deixa eu pegar uma pessoa aqui Vitor Deixa eu ver quem me manda pra mim Eu já comecei a seguir você No TikTok Minha conta é Arroba Vitor Gabriel 21 6 Eu sei, eu sei Eu sei Deixa eu colocar aqui Pera aí, gente Um minutinho Pronto, pessoal Agradeci, né? Já sabia Que eu Olhei Na verdade Eu já tinha olhado, né? E é isso Deixa eu ver O que foi que ele me mandou Alguém, né? Pra chamar de Santa Maria O que foi? Graças a Deus, né? Ela recebeu alta, né? Graças a Deus Graças A Deus Pera aí Mandar a mãozinha também Cadê a mãozinha aqui? Graças a Deus É isso aí, tá, gente? Daqui a pouco eu tô de volta Com as duas divulgações Do TikTok Mesa redonda, pessoal Copentando um ano No Arena Você vai ter encontro É um rumo, tá, gente? O programa Estreou Desacreditado Mas soube encontrar Uma identidade, tá, gente? Deixa eu pegar aqui a foto Rapidinho, tá? Enquanto isso Eu quero saber O que vocês acham aí, né? Do Arena Enfim Eu acho um programa Bem divertido, viu? Mas vamos lá Eu acho que o Arena Gente Eu vou Eu não li ainda a crítica, né? Mas eu vou aqui falar pra vocês Eu acho o Arena Você vai ter um programa Bem divertido Eu só acho que o horário Que ele é exibido, né? Eles falam na chamada Meia-noite e quinze Mentira, é meia-noite e meia Né? É meia-noite e meia Você vai ter essa mania De divulgar Carinha de anjo Não, Carinha de anjo Tá começando Oito e meia Mas antes era chiquitita, né? Nove horas Mentira Sempre começava nove e quinze Coração indomável Cinco e quinze Mentira, cinco e meia Esse PT tem esse negócio De divulgar o horário errado Das coisas E me incomoda isso, né? Não somente em mim Outras pessoas também Pô, divulgar o horário certo Né? O horário é muito grato, gente Meia-noite e meia É um programa esportivo E o programa é até divertido, né? Enfim Olha Vamos ler aqui, né? Quando foi lançado No ano passado O esportivo Arena SBT Parecia desacreditado A mesa redonda Apresentada por Benjamin Becks E Jim Imano e companhia Estranhou em meio A empolgação da emissora Que começava a transmitir Libertadores da América E prometia novos campeonatos de futebol No entanto O horário grato E a falta de tradição No SBT Do SBT no segmento Pesaram contra o projeto, tá? O SBT teve uma fase feliz Com as transmissões de futebol Em meado dos anos 90 Quando exibia a Copa do Brasil O torneio Rio Verso São Paulo Enfim, tá, gente? A Fórmula Indy também No entanto Após a Copa do Mundo de 98 O departamento esportivo Do canal de São Santos Foi desmantelado, tá? E saiu um retorno em 2003 Quando adquiriu o campeonato paulista Mas se viu envolvido Num embrólio com a Globo E a Record TV E a coisa não foi muito adiante, tá, gente? Infelizmente Assim, transmissões esportivas Do SBT se tornaram cada vez mais raras Assim como programas esportivas, tá? A emissora ainda teve algumas apostas Ensoladas na área Como o jogo duro de 2006 Com o Jorge Kajuru Jorge Kajuru E o Arena SBT A versão de 2014 Que tiveram vida curta, tá, gente? Por isso Quando a nova versão do Arena Entrou no ar A desconfiança foi imensa O programa foi montado Meio às pressas E ainda conquistou Um horário escondido Na grade Meia-noite De segunda para terça-feira Com as transmissões da Libertadora Que aconteciam às terças Parecia meio sem lógica Esportiva Não ser exibido No mesmo dia Após as partidas Não é mesmo? Porém Apesar do horário grato A SBT acabou acertando Num quesito A manutenção de um hábito A emissora acertou A insistir no horário Mesmo sendo um horário grato Fato é de que O canal mantém o Arena Sempre no mesmo dia Acabou ajudando A atração a ser descoberta Pelo público Se a selecionar As mudanças de horário Tão características do SBT O Arena foi construindo Seu público Azeitando o formato Entrando nos eixos Com isso O programa evoluiu E se tornou um bom destaque Na programação da emissora Ao apostar Numa abordagem Bem-humorada Do futebol Com os comentários espirituosos De bens da Sidinho Mano e seus convidados O Arena conseguiu construir Uma identidade Assim um ano depois O Arena Venceu a fase desacreditada E atualmente se mostra Um acerto do canal De Silvio Santos Nesta fase Em que a emissora Parece estagnada A aposta entre as missões De futebol E programas esportivas Traz uma lufada De ar fresco Na programação Empolherada Do canal Então gente O Arena Tem tudo Para continuar Na grade Não somente O Arena O SBT Esportes Também Que foi lançado Recentemente Só melhorar O horário De armas Porque não adianta Você ter um programa Esportivo E esconder Praticamente No horário Daquele Ah fã Mas eles fazem isso Porque não tem Um outro horário Nacional Minha gente Tudo se ajeita Nessa vida Eu sempre Eu sempre achei Errado o SBT Deixar essas afiliadas Pegarem o horário Que eles bem querem Bora botar ordem Na casa Não precisa disso não O horário Das 2h15 Lá livre Ai mãe Mas é verdade Pô Naquela faixa Ali De 11h Até 13h15 Né Elas mais Parece que elas São a rede Elas fazem O que elas querem Entendeu Enfim Né Reduz um pouco Aí do bom dia Né Que tá passando aí Por um momento Também não tão bom De audiência Né Reduz um pouco O bom dia Ali daria pra encaixar Uma arena Daria pra encaixar Jornal Daria pra encaixar Série Novela Enfim Né As vezes a galera Fica aí Que nada Fã Que nada o que Gente Quem nada é peixe Tá Quem nada é peixe Quase 5h Ali dá pra encaixar Tudo Né Porque quando fala Diminuiu o bom dia Ah não 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 Enfim Tá Ah Vão Eu ia falar um nome Aqui Mas eu vou calar Minha boca Enfim Tá Arroba F Bom dia O meu Tik Tok Tá pessoal Então se você aí Tem Tik Tok E ainda não me acompanha Por algum motivo Talvez nem sabia Que eu tinha Ó Joga aí o arrobinha Arroba F Bom dia No campo de pesquisa Tá gente Do Tik Tok Tá aqui em buscar Aí você coloca aqui Arroba F Bom dia Cadê 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 Aqui Arroba F Bom Ó F Bom dia Aí vai aparecer Ó Tá vendo Fã Sou eu Tá com o perfil aí Né Tem a foto da Ari Tá vendo Aqui ó Tem esse vídeo Aqui né Enfim Me siga lá No Tik Tok Tá gente Vem aí Pessoal Quais foram as gravações Tendo sido iniciadas Esse setembro Tá gente No caso já tem um mês De gravação Rolando aí A novela Poliana Moça Tá continuação De ação Ventura de Poliana Tem a sua estrela Prevista para a periode 2022 Substituindo a reprise De Carinha de Anjo E sendo a primeira Novela Inés Na SPT Após quase dois anos De paralisação Tá Então é isso aí né Pra saber aí Qual é Como é que tá A expectativa de vocês Pro retorno de Poliana Esse é o jogo do contente Jogo do contente Tente 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 ver o mundo Pela minha lente Só viver a vida Assim alegre Ai gente Eu me acabo Com essa noela Viu Ai ai Pessoal Voltei Pra lembrar vocês De me seguirem No Tik Tok Pra me seguirem No Tik Tok Tá gente Arroba F Bom Dia É só você vir aqui No campo de busca Jogar aí F Bom Dia Vocês vão me encontrar Tá Aí vocês assistem Esse meu vídeo Aqui de 3 minutos Escutem Comentem aí também Tá E é isso Agora eu tô com o Tik Tok Light Tá gente Porque o Tik Tok Normal tá mexendo Muita memória Do meu celular Né Então mandei pra casa Do caralho Loguei a conta Né Nesse daqui E eu gostei E eu gostei Porque esse aqui Gente Ó Tem a função Limpar cachê Tá vendo Que tem 40 Tinha 40 e pouco De memória Pois é Aí você vai limpando Aí não vai enchendo Tanta memória Né Enfim Porque Tik Tok Kauá Estragan Gente E outros aplicativos Aí Twitter também Facebook Google Pense em Pense em aplicativos Que Que vão enchendo Às vezes a galera Olha assim Nossa Minha memória Do meu celular Tá aumentando Não sei nem o que é Dá uma olhadinha Lá na Na configurações Na parte do aplicativo Pra você ver Né O cachê O cachê Cachê não Cachê Cachê Um negócio assim Ai meu Deus Cachê Pessoal Camila de Lucas Apresentará O BBB22 A eliminação Lá do Bruno de Luga Tá Ela vai se prescrever Viva a Mori Que está grávida De seu primeiro filho Tá gente Eu vi muitas pessoas Aqui embaixo Nos comentários Né Detonando a Camila As pessoas Hoje em dia Né Na internet Elas Elas amam Criticar as outras pessoas Mas duvido muito Que a maioria Dessas pessoas aqui Possa ser Que tem alguma alma Né Que Né A gente nunca pode Dizer algo 100% Mas enfim Né É aquele ditado Pode me criticar Mas duvido Que você faria Melhor do que eu É aquele ditado Né Enfim gente Né Ai ai Então seja uma coisa Eu não vou ser Entrevistado por Camila Ano que vem Pelo jeito não Que triste Trágico Mas voltar aqui em casa Voltar aqui com vocês O importante é isso Infelizmente pessoal Morreu aos 75 anos Gilberto Braga Tá gente Escritor de telenovelas Tá Deixa eu pegar aqui Vamos lá Morreu aos 75 anos No Rio de Janeiro Gilberto Vago Antor de novelas clássicas Da TV brasileira Como Dança Dace De 78 Vale Tudo De 88 E Celebridade De 2003 Gilberto é considerado Um dos maiores nomes Da terenatologia do país Para o site G1 Sobre o doutor Bernardo Araújo Contou que o tio estava internado No hospital Copa Está em Copacabana No Rio de Janeiro Desde a última sexta-feira Dia 22 Depois de Ter tido uma perfuração No estômago Vinha há alguns anos Com vários problemas De saúde E passou por uma cirurgia Na coluna Um no coração E uma Indrocefalia Indrocefalia Já havia apresentado Dificuldades para andar Tá gente Bernardo ainda Relata que Gilberto Deu entrada na unidade Muito mal E lá foi constatado Afecção generalizada Por conta da perfuração No estômago Tá Braga Casado com o decorador Edgar Amor Brasil desde 2014 Feira aniversário Na próxima segunda-feira Dia 1º de novembro Apesar de demorarem A oficializar a união Os dois viviam juntos Há mais Há mais Há mais De quatro décadas Tá gente Gilberto Braga Seu no Rio de Janeiro Em 1º de novembro De 1945 Cusou letras Na Pontifícia Universidade Católica Do Rio de Janeiro Começou a trabalhar Dando aulas Na Aliança Francesa Trabalhou como crítico De teatro e cinema Do jornal O Globo Estreou na TV Globo Como autor Em 72 Com adaptação De As Damas De As Camelhas De Alexandre Dumas Para um caso especial Sua primeira novela Foi Corrida de hoje Em 74 Escrita com a pauria De aulas César Muniz E Jeanette Kerr Tá gente Dois anos depois Em 86 Foi o seu maior sucesso Da sua carreira Novela Escravizaura Uma das novelas Mais vendidas De todo mundo Essa é a lista De novelas Que ele produziu Para a Rede Grupo Corrida de Ouro Em 1974 Helena De 1985 Senhora De 75 Também Brava De 75 Escravizaura De 76 Dona Xepa De 77 A primeira versão E a versão da Grupo Tá gente Dona Xepa E Escravizaura A versão da Grupo Dance Days De 78 Água Viva De 80 Brilhante De 81 Louco Amor De 83 Copacorpo De 84 Vale Tudo De 88 Tá gente Colaborou em Rainha da Sucata De 90 Lua Cheia de Amor De 90 Também O Dono do Mundo De 91 Pátria Minha De 94 Força de um Desejo De 99 Celebridade 2003 Paraíso Tropicado 2007 Certo do Coração 2011 Lado a Lado 2012 Revisão E Babilônia Foi sua última novela Em 2015 As minisséries Que ele produziu Para a Globo Foi Anos Dourados Em 86 O Primo Basílio Em 88 A E I O Urca De 1990 Produção musical Anos Rebeldes Tá gente De 92 Labirinto De 98 Tá gente Aqui são alguns Casos especiais Enfim Que ele produziu Para a Rede Globo O Caso Especial Era um programa Que Acho que passava Era um programa Solto na programação Tipo assim Tinha a história Uma história única Não era Igual minissérie Igual novela Era um caso único Entendeu Damas das Camélias De 73 As Praias Desertes De 73 O Preço de Cada Mundo De 73 Mulher de 74 E Feliz Na Ilusão De 74 Então é isso aí Pois é 2021 Tá um ano complicado Tá um ano De muitas perdas Infelizmente Qual novela Ou minissérie Que ele produziu Foi a que você mais gostou Comenta aqui embaixo Pessoal A sessão da tarde Vira motivo De queda de braço Na Globo Sessão de filmes Há quase 50 anos No ar Ou seja Tá gente Há quase meio século Tá Uma marca Admirável Né Enfim Vamos ver Qual será esse motivo Eu até já imagino Né Mas vamos lá No ar No ar Desde 74 Portanto Há quase meio século A sessão da tarde Novamente Virou motivo De queda de braço Na Globo Com seu fim Cogitado Há pelo menos 8 anos A ideia de nacionalizar A grade de programação Foi sendo Prostergada Pela direção Principalmente Depois do fracasso Do Se Joga Tá né gente 2019 2021 Mas não completamente Descartada Por ou na telinha Tá Um de seus defensores É o Maris Soares Agora diretor Do canal TV Globo Tá gente Cargo Denominado Depois da reestruturação Das empresas Do grupo Em 2020 Para ele A sessão de filmes É uma marca do canal E pelo menos Por enquanto Seu fim Deve ser adiado Novamente Enquanto Houver possibilidade De acervo E a audiência Estiver respondendo Ainda que Os áureos tempos Dela tenham passado Ela marca ainda Entre 9 e 12 pontos Na grande São Paulo E a sessão Continua sendo Líder de audiência Tanto em São Paulo E tanto né No restante do país Então não tem motivo Pra acabar com ela Diretores defendem No entanto Que a sessão Virou um produto datado E que agora Seria oportunidade De apostar Em um novo Em algo novo Visando Esta nova década Tá gente Já que os filmes Dificilmente chegarão Atrativos Tá Ao fim dela Pesa contra Ainda inevitável Perda de distribuidoras Nos próximos meses Como a Warner E a Disney Tá Os contratos Que geralmente São renovados No primeiro semestre No ano No ano de vencimento Ainda não ganharam Novas validades Estão prestes A expirar Tá Com o novo desenho De grade De programação De 2022 A Globo Deve optar Pela permanência Da sessão Tá Mas não está garantida No segundo semestre Mas vai acabar ficando Sempre descogido E acaba ficando A emissora deve estrear Um novo horário Para reprises De novelas E fortalecer A audiência Com seu produto Mais forte Tá gente Ó Vocês pensam Que terminou Terminou nada Se liga aí Porque o dólar Em alta Faz a Faz a cor Para ficar Para ficar Mais caro Para a Globo Tá A Globo Possui um enorme Acervo de filmes De praticamente Trocadas Distribuidoras Mas os grandes Títulos Custam caro Tá Ela Ela é Quem determina Quais filmes Quer comprar Já que todos Os contratos São por preferência Aqueles que ela Não quiser As outras emissoras Podem adquirir No entanto A rede carioca Sempre faz Valer o acordo E garimpa Os mais cobiçados Tá gente Os valores Os valores De cada filme São tratados Individualmente Mas quanto A Globo Fechou a maioria Dos contratos O dólar Ainda estava Baixo De 4 reais Entre 2018 E 2019 As contas Dolarizadas Portanto Não eram vistos Como fonte De problemas Ainda que as Distribuidoras Cobrem mais caro E tentem jogar Mais pesado No aspecto Financeiro Na hora de vender Para a Globo Tá gente Agora com Seus contratos Expirando E com o dólar Fretando E 6 Tá gente Em um cenário Com o nome Político Instável A emissora Deve respirar Mais afiliada Com o fim Das parcerias Tá Procurada A Globo Não respondeu Até o fechamento Desta matéria Tá Então é isso Pessoal A sessão Pelo jeito Vai continuar Na grade Em 2022 Esse papo De talvez Ser no segundo Semestre Eu também Não boto fé E é isso A gente sabe Que uma hora Ou outra A sessão Vai sair Da grade Ali eu acredito Que só vai se manter Mesmo Com o passar Do tempo O jornal Hoje mesmo E o vale a pena Mas assim Eu acredito Que a sessão Ainda tem Muita lenha Para queimar Acredito sim Que chegue A seus 50 anos Porque 2024 É amanhã Se a gente parar Para pensar E é isso Eu quero saber O que vocês acham Se vocês Fossem diretores Da Globo Vocês terminariam Com a sessão da tarde Vocês manteriam No ar Eu manteria Gente Por mais que eu sei Que muitas pessoas Podem A fama Mas é um produto Que já está Quase 50 anos Precisa de renovação Aí vai lá E renova E dá lugar Para um novo Se joga Antes de você Continuar apostando Em algo Que é certeza Que vai dar certo Do que Algo que não pode dar Enfim A Globo Também Vem acertando Muito Nos últimos tempos Né gente Domingão Com Hulk Né Deixa eu ver Mas o próprio Se joga Né gente O Zig Zag Arena Enfim A Globo Vem mais acertando Do que errando A gente está vendo Aí Enfim Então deixa lá E é melhor Né Mas eu quero saber A opinião de vocês Eu acho que tem como Sim manter um programa De Manter um programa De variedades Ali Né Mas também é arriscado Né Porque essa faixa Que talvez entrasse Né De 2h30 2h45 3h Por aí A Record Domina muito bem Né Enfim Quero saber O que vocês acham Aí Tá Ai ai Pessoal O Twitter Interpassou 13,7 bilhões De streamers No Spotify E ser o quarto Albo da Arena Grande A ultrapassar Esta marca Na plataforma Muitas pessoas Não gostam Do Twitter Né Não sei por Não sei por Qual motivo Né Eu amo O Twitter Eu acho que Talvez seja O meu terceiro Álbum favorito Da Ariana Né Tem músicas Lá muito Icônicas Com creeps Icônicos Por exemplo God's a Woman Not Just Alive to Cry Breeding Saíram dessa era Dessa era Tem músicas Ali também Que eu acho Que a Ariana Deixou de trabalhar Né Que poderiam Ter dado Assim Na verdade A Ariana Lançou 4 Barra 5 Creeps Na verdade São 4 Creeps Oficiais 5 Se a gente Considerar Aquele Creep Que ela fez Para High Tropes O Angel Cry Né Que na verdade Eu acho Que foi Foi um Creep Mas eu acho Que foi Mais uma Mostra Do álbum Né Mas a galera Interpreta É a mesma coisa Que acontece Com o In My Hair Que a Ariana Fez performance Né Pro Vogue A galera Trata Assim Não é oficialmente Um Creep Né Tanto é que Ambos não saíram No canal Da Ariana Se você pesquisar Lá In My Hair Na Era Tem que Você não vai Achar o Creep No canal Da Ariana Você tem que Pesquisar Performance Vogue Pra você Poder encontrar Né E Se você vai Encontrar o que Pedir Angel Cry Se você colocar Sweetney Tweezer Então Oficialmente Foi Quatro singles Na Era Sweetney Né E extra Oficialmente Foram cinco Sem a gente Contar Ryan's Tropes Né Mas olha só Eu acho Que os quatro singles Que ela escolheu Foram Assim Eu acredito Que a música Que ela fez Com a Nick Minagem Pro Sweetney Não é fraca Mas o Creep Foi Então talvez Eu acho Que seria Uma boa Se ela não tivesse Feito dessa música E tivesse escolhido Outra do álbum Talvez a própria Sweetney Que muitas pessoas Não gostam Mas eu acho Uma delicinha Que a Ariana Ela canta assim É Quando a vida Dá as cartas E faz Tudo ter Gosto De sal Você Vem Como Adoçante Que é Pra Adoçar A Minha vida Então você Enfim Sweetney Pra quem não sabe É adoçante Então O nome do álbum A gente traduzir Pro brasileiro Pro português Fica adoçante E tem músicas ali Muito legais Com essa vibe Animada Enfim Tá gente Sussu Fryer Eu acho que Talvez A Riem Eu acho que A música que Eu acho que As duas músicas Talvez que ela poderia ter Se ela fizesse uma troca Seria Ou A Riem Ou seria Sweetney Mas eu acredito que Talvez A Riem Seria Talvez Um outro single Talvez Se ela trocasse Por algum No caso Eu acredito que Ela talvez Não mexeria Em Gods Da Woman E nem Em Em No Toes I Love To Cry Então ficaria entre Breeding E Essa música da Nicki Mas eu acredito que Breeding teria virado Single sim Acho que a Riem Inclusive a Riem Era pra ter saído No videocripe da Ariana Como uma noiva cadáver E assim Um clipe de terror Talvez até preto e branco Mas enfim Eu quero saber aí Quais são As suas músicas favoritas Da era Sweetney Quais músicas você acha Justiçada Ou então Que músicas que a Ariana Não trabalhou Que não virou single Da era Sweetney Você mais gosta Eu acho que A Ariana Soube escolher bem Os quatro singles Da era Essa música da Nicki Breeding Breeding De God's A Woman In No Toes I Love To Cry Eu acho que esses três últimos São perfeitos Eu não trocaria E talvez eu faria Se eu fosse Se eu fosse a Ariana Eu talvez teria trocado Essa música da Nicki Que pela própria RM Já que ela Pra quem não sabe RM é a música Da Ariana Favorita Ela já falou Que de todas as músicas Dela é a que ela mais gosta E pra você ver Que a mulher é tão assim Que até a música Favorita dela Ela não fez um clipe Então você já tira por aí A música que ela mais ama Da carreira dela Ela não trabalhou Olha só A preguiça Mas também né Vou terminar essa frase Falando uma Uma frase Que o Vigílio falou né Ela é rica Ela não precisa É bem isso mesmo Mas gente Eu acho que talvez RM seria realmente A escolha dela Mas eu não sei né Enfim Ai ai Gostam do Sweden né Muita gente não gosta Dessa era aí Desse álbum Mas eu acho um álbum Delicioso Os Crips então Pra mim é a era dela Que tem os Crips mais icônicos Eu acho que bate assim Como tem aqui o Nex Enfim Bora ver aí Como é que vocês vão Descascar esse pepino Aqui embaixo Nos comentários Pessoal Ainda sou a era Suíte Então gente O Bri é um dos Crips Mais bonitos dessa era Mas que é um dos Crips Talvez da Ariana Mais Vamos dizer assim É um descaso Tão grande Por parte dos fãs Com esse Crips Que eu não entendo Gente Porque é um dos meus Crips favoritos A mensagem que ela passa Na música Muitas pessoas já devem ter visto Eu colocado Nos meus stories Nos meus status Stories Estrega Stories E não terem entendido Porque a música fala Sobre respirar As vezes as pessoas As vezes as pessoas têm esse problema Que elas veem a tradução E elas Nossa que tradução boba Nossa Que coisa sem sentido Pode ser sem sentido Pra você Mas assim gente Pra quem sofre de ansiedade Como é o meu caso Graças a Deus Eu não chego ao ponto De ter crise Igual algumas pessoas Mas eu sei que tem muita gente Que tem crise Que fica se tremendo Que precisa ir até pro hospital Ou então Pra quem sofre de depressão Ou que tem algum problema respiratório Como o asma Ou então Tá passando por um momento Muito tenso da vida O recado que a Ariana Traz ali É muito lindo Ela fala Simplesmente Pra gente Se acalmar E respirar E dá pra gente perceber Que no Creep Tem muita nuvem Muita fumaça Dá pra vocês verem Pelas imagens Dizendo que Que a cabeça dela Tá nas nuvens Como vocês percebem Aí né Também tem uma parte Que ela tá andando No meio das pessoas E a cabeça dela Tá a mil E é bem isso mesmo A cabeça de um ansioso É assim Enfim Não merecia Esse tratamento Que os fãs dão não Sabe Eu acho que Enfim Ela também com esse terninho Gente É um luxo Eu acho ela com esse terninho É um luxo Então é isso Eu vou cantar um pedacinho Aqui de Breedings É claro gente Que possa ser Que eu erre Alguma palavra Enfim Mas é mais ou menos assim Tá Tem dias que tudo toma Toda a minha energia Olho pra cima Tudo gira Você Leva meu ar Posso até complicar demais Todos querem me medicar Sinto meu sangue correndo Juro o céu está caindo Como se tudo fosse inventado O tempo passa e eu não controlo a minha mente Arianna foi perfeita aí né Mas tenho que tentar e você sempre diz Apenas respire Apenas respire 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 Eu tenho que continuar Respirando Apenas respire 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 E rápido Pois é Olha só pessoal Hoje o nosso giro está terminando Eu espero que vocês continuem se cuidando E a gente se encontra amanhã 3 horas da tarde Se atrasar 19h20 Fechou? Beijo Em cada um de vocês Tá E a gente se encontra amanhã Tchau